Ah, por causa do efeito da minha própria habilidade, eu não consigo atacar. Oi gente, eu sou o Fabio e sejam bem-vindos ao quinto vídeo de Cold Trick, né? Cold Trick, não sei se pronunciei certo esse jogo, né? Esse aqui deve ser o quinto vídeo de Cold Trick, ainda não zerei esse jogo, né? Que acabei morrendo em algum vídeo e acabei voltando para o primeiro piso. Rapaz, esse inimigo já teleportou para cá, né? Então, vejamos. Eu posso atacar aqui. É, não deu muito certo. Teleportar aqui uma vez. Espera. Agora vai. Boa. Queimei o lugar todo e os inimigos vão queimar junto. Vejamos. Bom, isso aqui já era. Perdi um pouquinho de vida, mas não tem problema. Já estou com seis relíquias, né? Pelo que eu estou vendo. Eita, vejamos o que eu posso fazer aqui. Teleportar até aqui. Andar uma casa. Agora eu posso atacar aqui. Não foi exatamente o que eu esperava, mas fazer o quê? Ah, eu tenho habilidades familiares que eu posso usar também. Não posso esquecer disso. Essa bolinha vai linha reta. Não quero. Isso aqui não quero. Isso aqui dá dano na área inteira. Eu vou usar isso aqui. Dá muito dano isso aqui. Deixa eu trocar. Espera aí. Cadê o item? Espera aí. Vou pegar... Vou pegar isso aqui. E quando eu pego itens, eu não gasto meu turno ainda bem, né? Então. Vou mandar uma casa para trás. Para eu poder acertar esse inimigo. Rapaz, essa bomba me deu dano. Tem inimigo que bota uma bomba no chão. Eu esqueço disso. Essa bombinha dá bastante dano. Ih, uma arma lendária. Vou pegar. Com certeza. Por três turnos, o inimigo que dirige um ataque normal ao Conjurador sofrerá um pequeno dano de electricidade. Ficará paralisado. Olha. Vejamos quais são os itens que eu tenho. Eu posso tirar esse negócio que dá dano de vento. E botar no lugar esse item que vai ser mais útil. Olha. Dá muito mais dano. Eu, com certeza, vou ter que pegar essa lança. Mas não temos um problema. Essa lança, ao invés de me permitir atacar a dois blocos de distância, vou ter que atacar a um bloco de distância, né? Vou ter que pegar essa arma porque dá muito dano. E é uma arma lendária, pelo que estou vendo. Quando o ataque atinge um alvo, a um bloco de distância, aplica um acúmulo de frio. Quando atinge um alvo a dois blocos de distância, aplica dois acúmulos de frio. Com cinco acúmulos de frio, o alvo será congelado. Olha. Muito bom. Após o salto, ganho dez de escudo por cinco turnos. Olha. Isso aqui é muito bom. Eu uso ponto de quebra em um tempo extra, ao causar dano ao inimigo no quadrado de 3.3. Olha. Vou pegar. Eu tenho que ficar um bloco de distância, né? Para poder usar essa lança. Isso é um problema, mas fazer o quê? Tem barril para me destruir aqui. Esse escudo pode ser útil quando eu estiver sem mano. Acabe com a batalha em dez turnos para receber a recompensa. Espera aí. Espera aí. Falou dez turnos. Gastei um. Com a habilidade, diminuiu para nove. Andei para um, diminuiu para oito. Então, de oito. Foi para sete. Seis. Cinco. Beleza. Agora eu estou com cinco turnos para ganhar a recompensa do desafio, né? Então. Posso andar até aqui. Vou dar esse box exclusivo. Conclui o desafio e ganhei a recompensa. Tem que pensar muito bem nesse jogo, né? Pelo que eu estou vendo. Que item é esse? Não gostei do cajado. É uma arma muito fraquinha. Vamos interagir. Olha. Gostei do que veio. O que é isso? Projeto de relíquia. Recipiente de coração. Projeto. Relíquia desbloqueável. Recipiente de coração. Eu não sei o que esse recipiente faz, né? Mas. Deve ser muito bom, né? Talvez eu aumente a vida máxima da personagem. Eu espero que faça, né? Eu acho que já enfrentei essa abóbora. Eu acho. Então. Vou usar essa habilidade primeiro. Vejamos. Eu posso te acertar agora? Posso. Eita. Eu me queimei também. Ah. Eu estou com o escudo. Ainda bem. Por causa da arma lendária que eu estou usando. Espera aí. A fraqueza dele é qual mesmo? Ah não. Eu fiz errado. Eu dei uma casa à toa. Espera. Qual é a fraqueza dele? Hora de fraqueza. 2,30% causado por inimigo. Tá bom. 1, 2. Vou andar até aqui. Olha. Essa habilidade dá muito dano. Vou pular meu turno. Vou pular meu turno. Vou pular meu turno. Vou pular meu turno. Não. Vou usar isso aqui. Eu acho que com mais uma ele morre. Eu acho. Vou usar essa habilidade. Depois vou usar essa outra habilidade. Vou pular meu turno. Vou pular meu turno. Vou pular meu turno. Agora eu acho que ele morre. E morreu. Não foi tão difícil, mas a minha vida tá pela metade. Então é melhor eu prestar atenção nisso, né? Que na outra vez que eu não prestar atenção na minha vida, acabei morrendo. Vou pular meu turno. Vejamos. Ao usar a mesma habilidade continuamente, reduz a base de custo de BM da habilidade de 20%. É bom. Ao usar continuamente a habilidade do mesmo aspecto elemental, aumenta o poder da habilidade de 10%. Olha, isso aqui é bom. Ao causa do dano de ataque normal ao alvo a 3 blocos ou mais de distância, o próximo golpe elemental, que receberem, será 50% mais forte. Vou pegar esse aqui. Ao usar a mesma habilidade continuamente. É útil isso aqui. E também eu posso trocar de familiar. Esse familiar é novo, pelo que eu tô vendo. Invoca o terremoto que afeta todos os inimigos, causando dano de terra. Olha, isso aqui é muito bom. Corre em direção ao inimigo e ataca causando 17 danos físicos e atodoamento. É, eu prefiro os meus familiares, que eu já tenho. Vou pular meu turno, ataco e esse aí já foi. Olha aquele inimigo que parece mais forte, não tá se movendo. É. Então eu tenho que fazer o seguinte. Uma. Pera aí. Duas. Pera aí. Um já foi. Esse outro já foi também. E pronto. Pegamento de veneno agressivo, causa dano de veneno ao inimigo dentro do losango. 5 por 5. Enquanto também aplica 5 aplicações de veneno a ele. Olha, isso aqui é bom. Mas vejamos quais são os itens que eu tenho. Eu tenho esse pergaminho que dá dano de eletricidade. Tenho esse pergaminho que invoca um escudo. Tenho isso aqui, né, que abaixasse minha vida. Criar uma poça de veneno. Esse item que encurra todos os inimigos. É, eu não quero esse pergaminho. E atualmente eu tenho 69 fragmentos de alma, né, que eu gasto pra fazer os opigores permanentes. Vamos adiante. Hum, vejamos. Posso pular meu turno. Vou pra longe. 4, 3. E ele aqui. E ele aqui. Eu aproveitei a chance dele me atacar, né, porque já que ele se preparou pra me atacar, né, ele tava com um de escudo. Eu podia quebrar o escudo dele sem permitir que ele me atacasse. Olha, essa habilidade é muito boa. Dá muito dano. É importante destruir, né, as coisas que tem no cenário pra obter moedas. E pelo que eu tô vendo, é difícil juntar fragmentos de alma nesse jogo. Só tô com 70 até agora. Interagir. Então, vou girar uma vez. Vou tentar girar a segunda vez. Olha. Acho que hoje eu tô com sorte, hein. Vou tentar girar pela terceira vez. Até ir naquele coração que eu quero. Acho que eu vou gastar minha grana toda. Será que eu consigo ir naquele coração que eu tô querendo? Vai. Será que eu consigo ir naquelas moedas? Só tenho duas tentativas. Primeira. Segunda. Vai, 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 vai. Ah, quase. Não foi na moeda. Agora é só eu pegar as recompensas e... E pronto. Ah, essa eu só recharamando. Não gostei. Que isso? Pegaminho de terremoto. Pelo visto, as melhores recompensas estavam bem no finalzinho, né. Só que... Gastei meu dinheiro todo, infelizmente. Aqui não tem passagem secreta. Aqui não tem passagem secreta. Que isso? Pegaminho de terremoto eu não quero. Certamente chega uma área que eu não explorei ainda. Eu estou tentando trazer uma área por visto. Aqui uma área já dá 20 minutos de vídeo. Se não me engano. Ah, é só comida. Se fosse algum item mais útil, eu pegava. Mas é só comida. Eu tenho duas porções. Então não tem necessidade de eu... Engachar a minha chave, né. Olha, esse item parece muito bom. Mas parece um projeto, né. Só que... Precisa de duas chaves. Eu só tenho uma chave. Aí complica, Ju. Algo me diz que eu já explorei a fase toda. Então vamos para o chefe. Eu acho que esse chefe não vai durar muito tempo, né. Que agora eu estou muito forte. Interagir. Veio a mandrágora que eu não gosto muito. Veio o frango ligeiro que eu não gosto. Espera aí. O que esse frango ligeiro faz mesmo? Manda dois blocos para trás e lança um bumerangue causando 50 de dano de vento no alvo. Assim, dano de vento não dá muito dano. Ainda mais se o inimigo for reexistente a vento. Se a fraqueza de algum inimigo for vento, pode ser que... Que... Que eu... Seja bom, né. Levar essas habilidades comigo, mas... Eu não acho muito bom levar dano de vento contra qualquer chefe, pelo que eu estou vendo. Ainda prefiro manter as habilidades que eu tenho. Talvez seja melhor eu fazer o seguinte. Eu queria aquele que dá o escudo de fogo, né. Mas... Nenhum desses familiares me dão o escudo de fogo. Era o familiar do elemento fogo, só que ele não está aqui dessa vez. A mandrágora é útil para... Para paralisar o inimigo, né. Para paralisar o inimigo. Vou levar a mandrágora. Levo ou não levo? É, vou levar. Vou completar, né. Agora eu tenho dano... Agora eu tenho veneno. Dano de... De vento. E dano... De... De raio. É raio mesmo? Deixa eu ver aqui. Dano de eletricidade que se fala. Beleza. Vejamos. Já enfrentei todos os inimigos dessa... Desse piso 3. Agora é só vencer esse chefe. E ir para o piso 4. Os chefes desse jogo também são aleatórios. Pelo que eu vi, né. Teve um vídeo na internet desse jogo que eu vi que tinha... Tinha que lutar contra 3 chefes de uma vez, né. Doai. Eita. Essa bruxa está diferente. Essa daqui é outra bruxa, pelo que eu estou lembrando. Vamos ver se eu consigo. Ah, ela invoca esses minions para me atacar. Interessante. Pera aí que eu estou jogando errado. Calma. É, eu estou jogando muito errado hoje. Pera aí. Eu não devia ter paralisado ela agora. Joguei errado. Talvez seja melhor eu virar para cá. Vamos lá até aqui. Olha a área de ataque dela. Bom, eu vou fugir daqui. Vejam se eu posso usar isso aqui. Eu posso. Posso. Paralisei ela. Agora é só atacar. Eu estou com o escudo. Eu possivelmente não vou tomar dano desse ataque. Eu só vou perder a vida do escudo. Porém, a minha vida deve ficar, né. É assim eu espero. Então, vou atacar. É, perdi o escudo. Ainda tomei um pouquinho de dano. Mas não tem problema. Agora é só eu atacar aqui. Eita. 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 Que isso. Ela ataca duas vezes. Essa bruxa é mais forte que a outra. Tem que ficar assim. Agora ela vai me atacar. Sai da reta dela. Ah, eu congelei ela. Eu congelei ela. Eu esqueci que eu podia fazer isso. Paralisei ela. Ataco uma vez. Me afasto. Ataco de novo. Ela é fraca contra o elemento terra, né. Ela é fraca contra o elemento terra. Essa bruxa é mais forte que a outra planta que eu estou vendo. Eu não vou deixar você me atacar, né. Vou empurrar ela. Eita. Olha o que ela fez comigo. Me mata não. Me mata não. Ah, estou morrendo. Espera aí. Espera aí que o Exô morrendo. Bebe a poção. Isso. Taquei fogo no lugar para acertar ela. Agora é melhor eu sair da reta dela. A área de ataque dela vem até aqui. Então. Vou mudar para cá. Vou usar esse empurrão de novo. Agora eu consigo acertar ela daqui. Não. Vou mudar uma casa. Mas eu consigo acertar agora. É. Não consigo. Por causa da minha habilidade que eu usei. Não está deixando. Ah. Por causa do efeito da minha própria habilidade. Eu não consigo atacar. Deixa eu atacar. Beleza. Eu estou sem mano no momento. Matei. O chefe desse jogo realmente são aleatórios. E essa bruxa é mais forte que a outra. Pelo menos eu achei. O que é isso? Pegamento de atributo raro. Pegamento de poderes elementais. Ao ser usado pode melhorar os atributos da L. Vou pegar. Olha. Eu posso escolher o seguinte. Poder de habilidade mais 10%. Ou PM máximo mais 15. Vou pegar poder de habilidade. Que assim eu dou mais dano. Agora deixa eu ver. Meu poder de habilidade. Está em 167%. Está bem alto agora. E meu PM máximo é só 200 por enquanto. Talvez mais para frente eu consiga aumentar. Na verdade até podia aumentar meu PM. Só que eu escolhi aumentar o dano nas habilidades. Quando mais um inimigo. Quanto mais inimigos em combate. Na sala. Mais sua defesa física será. Olha isso aqui é muito bom. Ganhe um bônus de 50% no dano causado. A cada 10 de PV recuperado. Respira após causar dano. Para cada inimigo na sala. Com condição de chave elemental. Tem uma aplicação de mais 5. De bônus de dano. Pegar esse aqui. Sonda de casca. Peguei. Tem essa vassoura que está. Se mexendo sozinha. E não dá nada. E não. E não acontece nada. Se eu acertar a vassoura. Infelizmente não veio aquela luta de 3 contra 1. Que eu queria mostrar nesse vídeo. Então pelo visto. Só vai aparecer mais para frente. Eu sei muito bem que tem uma luta de 3 contra 1. 3 chefes de uma só vez. E há 3 chefes com muita vida. Já que os chefes são aleatórios. Cedo o machado. Eu vou acabar tendo que enfrentar aqueles 3 chefes de uma só vez. E... Se eu não me engano os 3 chefes de uma só vez que eu estou falando são as 3 bruxas. Tem essa bruxa que eu enfrentei. Teve outra bruxa que eu enfrentei no vídeo. E tem mais outra que eu não enfrentei ainda. Mano. Enfrentar as 3 de uma só vez deve ser muito difícil. Bom, mas é claro que se eu não me engano o que ela mata uma bruxa. Depois vem outra. Mata outra bruxa e vem outra. Isso vai ser mais para frente no jogo. Pelo que eu estou vendo. Vou interagir. Eu recupero tudo. Vamos olhar o que temos na loja. O que é isso? Totalmente. A gente tem 50% de chance de usá-la de novo. Contra o mesmo alvo. Olha. Isso aqui é muito bom. Se eu não tivesse gasto o dinheiro. Dava para me pegar isso aqui. Eu tinha, sei lá, mais 500 moedas, né? Gastei tudo com aquele caça-níquel, né? E agora eu trouxe moedas para comprar isso aqui. Três. Carvalho de absorção mágica. Quando atingido pela habilidade de um inimigo. Absorve PM igual ao custo da habilidade. Isso aqui é muito bom, mas não tem dinheiro. Eu não usei os pergaminhos. Incrível. Olha, isso aqui tem 4 de munição. Ah é, claro. Uma pistola. Por isso. Essa escopeta só tem 2 de munição. A pistola tem 3 de munição. Se o machado dá pouco dano. Tentar renovar uma vez. Ver uma arma de qualidade verde. Que isso. Não quero. Ah, se eu quiser mais uma vez vai se custar 40. E as relíquias são muito caras. Sempre que as suas habilidades causarem dano, eu remove 10 pontos de escudo. Também estou dando casal de 50%. A casa de dano de ataque normal, a alvos a mais de 3 blocos ou mais de chance de empurrá-los em 1 bloco. É, eu não posso pegar nenhuma dessas habilidades porque estou com pouco dinheiro. Posso interagir. Eu não vejo necessidade de refogiar essa arma. Pelo menos por enquanto. E vamos para o próximo piso. Vejamos qual vai ser o próximo piso. É o piso 5 se eu não me engano ou é o piso 4? Eu não lembro mais. Vou pular o turno apertando o botão R, né? No caso a outra alavanca, né? Que é a equipe. Muda a direção no consumirá turnos. E aqui estou eu, nas profundezas do oceano. Esse aqui é o piso 5. Então vou encerrar meu vídeo por aqui, né? Porque um piso por vídeo já está bom demais, né? Cada piso deve dar uns 20 minutos de gameplay mais ou menos. Talvez uns 20 minutos e pouco de vídeo. E vou ficar por aqui. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até o final. Não esqueça de comentar porque eu sempre respondo todos os comentários. Não esqueça de deixar o like para me incentivar a postar meu vídeo como esse. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, né? Para quem gosta de jogos de Playstation 4, né? Que nem o Crowtree que eu estou jogando. Então é isso. Fui.